Se inscreve no Colorado Hater, ou eu volto, hein? O negócio é o seguinte, 19h20, vamos falar de traidores do Internacional, top 5 traidores do Internacional, vou comentar sobre todos eles aqui no Colorado Hater. Então, vamos lá! E aí, pessoal, tudo certo? Colorado Hater na área, eu sou o Jay Nelson, esse é o canal de torcedor pra torcedor. Se quer politicamente incorreto, palavrão, xingar jogador com ter que xingar, criticar, sem amarras, tá no lugar certo, inscreve aí. Pessoal, começamos pelo Pato. O Pato é um jogador que foi ídolo do Internacional, né? Todo mundo sabe que a torcida amou o Pato naquela época e foi campeão mundial pelo Internacional, em 2006, né? Ele foi lá e deu o show, o Galvão se apaixonou por ele, é o jogador do Inter que seria o sucessor do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho, seria o próximo craque de uma geração, né? Só que, infelizmente, não rolou. Ele nem esperou a entrada oficial em campo para matar a saudade de onde tudo começou. E nem as vaias da torcida, para tentar intimidá-lo durante a partida, diminuíram o carinho por quem o acolheu desde os primeiros dribles por aqui. Com os torcedores eu tenho um carinho sensacional, então eu tenho que agradecer todos os carinhos que eles têm por mim. Eu vi até uma bandeira que eu tinha, estava uma foto, eu ia até mesmo com o Fernandão, então eu lembro desse momento que ficou especial no meu coração, eu levo para toda a minha vida, que é a gente levantando a taça do Mundial de Clubes, então são momentos especiais, sim, o torcedor vai estar sempre no meu coração. A gente estava vindo do hotel para cá, quando eu vi a rodoviária, eu tirei uma foto para minha mãe, a gente começou a conversar e eu comecei a chorar dentro do ônibus, porque ali eu me imaginava tudo aquilo que eu fazia, todas as vezes que eu vinha sozinho para Porto Alegre, pegava o táxi e vinha até o Beira Rio, ainda passava pela frente do gasômetro, onde eu fazia os testes físicos, então foi uma sensação que, ainda bem que eu vim sozinho no banco, porque senão eles iam me zoar, porque eu estava meio que chorando, falando com a minha família, mas foi ótimo. Eu lembro que uma vez tu me contou que a tua mãe lá também morria de saudade, porque ela deixava um prato na mesa fazendo de continha que tu voltaria mesmo, até hoje, até hoje a mãe faz isso e eu falo sempre, ela chora muito ainda, porque a parte da minha infância com eles eu não passei, então eles choram bastante. E o Pato pagou pelo karma de ter recusado o Inter, quando ele decidiu ir para o São Paulo, ao invés de ir para o Internacional, e aí acabou sendo reserva lá no São Paulo, teve briga nos bastidores de São Paulo, não queria treinar, e aí ele falou, eu quero pensar na minha saúde mental, ó a saúde mental, dinheiro, money, baby, money, e foi ganhando dólar lá nos Estados Unidos. Ficou em depressão lá, ficou meio esquecido, disse que estava feliz, mas é mentira, será que ele mesmo da máscara que está feliz, mas por baixo está chorando? Esse é o Pato, que começou a postar videozinho do Inter lá pela nostalgia, ah, que saudade dessa época, ah, Internacional, te amo, pois é, o Inter não quis mais, Pato, Bolsonaro, não, grata, não, é ex-jogador para os dirigentes do Inter. Segundo traidor, Edinho, Edinho também campeão do mundo pelo Internacional em 2006, ele foi perdendo destaque, aí ficou magoado, foi para o Grêmio, e no Grêmio, tipo assim, ele disse em uma entrevista para o ZH, que o Grêmio, a conquista que ele teve foi mais no Grêmio, assim, a maior da carreira, que foi o 5x0 no Grenal, que o Grêmio ganhou lá em 2015. Foi um momento mágico na minha carreira, né? Ainda mais que ter passado tudo que eu passei aqui, ter ficado separado, ter sofrido bastante, acho que eu aprecio muito generoso, queria agradecer de coração, lógico, por ter me dado essa oportunidade, e realmente, foi um marco na minha carreira. E aí, para ele, disse que foi o maior título da carreira dele. Imagina só, né? Maior título da carreira? Oi, o Mundialdinho. Terceiro traidor, Juliano. Juliano é um jogador que também se destacou muito, foi o melhor jogador da Libertadores de 2010 pelo Inter, né? Ele foi eleito, né? E ele recusou a votar para o Inter em 2021, e semelhante ao Rio Aberto, ele escolheu o Corinthians, porque o Corinthians tem mais visibilidade, o salário é maior, é em São Paulo, né? Próximo do Fervo, ali, da mídia e tal. Então, talvez, quizá, quem sabe, uma escalação para a seleção. Acabou no banco, pagou pelo karma da traição, e aí o Juliano, cara, infelizmente, é uma pessoa não grata no Beira-Rio. Tem dirigentes que não querem nem saber o nome dele perto, e mesmo que ele peça, não vai voltar que nem o Pato. Depois, vamos para o quarto traidor, Yuri Alberto, né? Que foi a maior venda da história do Internacional, isso a gente é grato demais, mas o seu clube é grato, mas os torcedores nem tanto, né? O Roberto tinha tudo, voltar para o Inter por empréstimo, ele escolheu ir para o Corinthians, por maior visibilidade, também por causa de questões pessoais, que o Galhardo também influenciou bastante, né? O Galhardo, assim, teoricamente, pegou a mulher do Iroberto, né? O Iroberto é chifrudo para o Galhardo lá, diz os sites fofocas, né? Não sabemos se é verdade, mas no Instagram pela treta que deu, parece que é. E aí não tinha clima para o Iroberto ficar, também, a família dele lá em São Paulo está mais próxima, a filhinha dele, né? Também está próxima lá, isso contou para o Iroberto escolher o Corinthians, que também, talvez, seria o time de infância do Iroberto, né? Fontes do Corinthians, lá internos, disseram que o Corinthians é o time que o Iroberto torcia de verdade. Então, cara, o Inter foi só uma passagem. E a gente é grávida pela venda, a maior venda da história do clube, mas muitos torcedores odeiam o Iroberto agora, ele é um traidor. E quinto, e último lugar, o nosso traidor aqui é o Galhardo, o próprio Galhardo. Galhardo, ele brigou com o Tyson no Bestiara após perder o pênalti e deixar o Inter eliminado na Libertadores, né? Aquele contra a Olimpia. É o Galhardo. Absoluta tensão no Beira-Rio, ninguém senta dos dois lados. Eu imagino, eu imagino. E não só no Beira-Rio, é o pessoal acompanhando também aqui na casa da Libertadores. Galhardo, Galhardo, é com você! Partida do... Ele brigou com os dirigentes, com o Papaléu, teve brigas internas, não tinha clima pro Galhardo ficar, e não feliz, né? Nesse clima todo, né? Ele meio que deu uma entrevista em São Paulo, num evento, dizendo que tava muito infeliz, quer dizer, o único motivo pra voltar pro Brasil é só a filha dele. Não quero voltar, não, mas tudo indica que sim. O Inter, todos os homens sabem o que eu tenho contrato com o Inter, não é um desejo meu, mas por outro lado, esse tempo fora me fez sentir saudade dos meus filhos, fiquei nove meses e mês sem... Aqui a gente acaba sobrevivendo ao futebol brasileiro. O resto, os filhos dele que motivaram ele, porque o resto, o Inter não tá nem aí, não quer ir pro Inter, não é a vontade dele, foi considerado um traidor desgraçado, né? Isso daí foi uma falta de ética, uma falta de respeito com o torcedor do Internacional, ao qual o clube Inter, né? Lançou ele pro futebol de novo. Ele foi chutado do Vasco, expulso do Vasco lá, veio pro Inter, começou a postar stories, debochando o WGOL, cheirinho, não sei o quê. Todo mundo, sabe, é ético, faz seu trabalho e ele só é ele provocando. Então, esse foi o último traidor do Internacional. Inscreve o canal, curte, compartilha. É nóis no Colorado Hater. Valeu! Inscreve o canal,